Bom dia, estamos aqui no showroom da Trianon Iluminação para apresentar para vocês uma nova linha de pendentes, lustres e arandelas da Litman que acaba de chegar aqui na Trianon Iluminação. Há mais de 40 anos a Litman fabrica artigos de iluminação para uso residencial, hoteleiro, comercial e para grandes contratos. A excelência na fabricação e a atenção aos detalhes e acabamentos estão entre as características mais representativas da marca. O resultado pode ser observado em cada uma de suas peças. A Litman utiliza o mais refinado e exótico material, incorporando aos seus produtos as últimas tendências da moda, do design e do estilo de vida. A Trianon Iluminação oferece uma grande variedade de lustres, plafões e arandelas para atender um amplo aspecto de projetos e aplicações que excedem os padrões mais exigentes. Convido todos vocês para virem pessoalmente aqui no showroom da Trianon Iluminação e conhecer essa grande variedade de luminárias.